Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Estamos aqui mais uma vez com a Mobilete Mula Sem Cabeça do Cauê Lemos E lembrando que ela está em uma central átua e carburador Então é o que isso aqui? Carbotete Na verdade é uma carboátomo Carboátomo Injecarbo Injecarbo na verdade, injeção carburada Então a central átomo ela está regulando a ignição, né? Ela está aí gerenciando a parte de ignição Ponto, tudo, tem o tristep, tem tudo aqui E o carburador está fazendo a parte de alimentação Ou melhor, o alimentamento Alimentadeiro Calma aí, você fez os ajustes nela aí, mostra para a galera O que você fez nela aí? Naquele último vídeo que a gente gravou Agora diminuiu o quadril elástico Agora tem o paralama dianteiro Tem paralama em traseiro A suspensão Tem farol Tem farol, tem lanterna A suspensão mudou bastante agora Olha, eu gosto de lanterna, essa lanterna aqui é répica S1000RR Olha o suporte do painel Tem nota tudo no motor? Tem, tem tudo certinho E nesse meio tempo eu e o Neguinho ficou cutucando, cutucando, cutucando Eu estraguei um monte de coisa, o Neguinho foi lá e fez um mapa agora Fez acerto de relação Fez acerto de relação O Neguinho fez um mapa agora, uma curva de ignição agora que já está quase próximo Se eu quiser pôr a GoPro agora na rodovia, dar uma testadinha Mas não vou fazer top speed não, só para ver o rendimento O intuito dela não é um top speed altíssimo Mas eu acho que ela não vai deixar a deseja não Uma bobilhete O que que corre uma bobilhete de final? Bobilhete Bobilhete Uma bobilhete O que que uma bobilhete corre de final, rapaziada? É uma moto Fala para a galera aí O que que corre? Geralmente a bobilhete é dois tempos, né? Dois tempos Essa é quatro tempos Minha mãe já teve uma bobilhete igual essa aqui Foi que teve uma bobilhete também Uma bobilhete igual essa? É Não, mas com motor dois tempos Ela era branca e azul Branca e azul Rapaz, se pegava, sabe na frente do tiro de guerra? Sim Ela vinha, descia o tiro de guerra Na hora que pegava para subir a Austin Luiz Tinha que descer Ou pedalar Não, 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 não A bobilhete tem pedal, mano Então assim, não sei, mais ou menos uns 80 por hora O original, no caso a minha lá que eu vendi A minha bobilhete fuçada Ela dava mais ou menos uns 140 por hora de speedometer Só que o bagulho era 85 cilindrada, mano O bagulho era fuçada no algo Dava ali umas 140 cilindradas Um 140 por hora Só que essa bobilhete que passa por 140 por hora Ô Rick, se tiver relação para isso aí, passa sim Que relação você está usando aqui? Está usando 1632 Eita gota, Serena 1632? É, manda aqui um pouco da curta Da curtinha Lembrando que esse aqui é um motor vareta Curso de vareta E pistão 77mm Pistão 1mm de CBR250 Então eu vou aqui na GoPro A missão é descobrir Lembrando que não vai ser um top speed Eu vou acelerar até onde eu sentir confiança É, 50 por hora Então beleza então Só que ela é... Cuidado É que você está meio marombo agora Então pode ser que você aguente segurar um pouquinho mais Coloca aí o painel 2023 Vou colocar o painel aqui e bora pro vídeo Ó, meter marcha? Ó, painelzinho Cê é louco, filho Aí, rapaziada, ó Será que passa de 140 por hora, moça? O celular tá aqui, ó Speedometer conectado E não vai deixar mentir, hein Vamo ver Acorda minha porta, porra doido Mano, dá uma leve impressão Que o bagulho vai estimar mesmo, doido O bagulho vai dar uma estimada nervosa Já deu 80 por hora já dentro da cidade aqui, hein Eita porra, mano Rua empinou, doido Uauuuu Mano, deu meu celular a cair daqui, meu Deus do céu O celular não vim, não paguei nem a primeira prestaciona Nossa, rapaziada, a motinha tá braba, hein Olha o bagulho aqui vem, doido, ó Viu, mas tem freio? Nossa, tem freio, mas o freio é bem embaixo, mano Dá medo, dá medo, dá medo, hein, rapaziada Vamo fazer a vira-vorta aqui Uauuuu, a motinha doido Não vou sair moendo, não, rapaziada Vou ir de boa na cautela aqui, né, mano O bagulho é meio perigoso, né, rapaziada Vamo ver se passa por 140, hein Já estamos na rodovia, hein Mobilete na rodovia, doido, ó Ah, tá cortando no que tá doido Ah, tá limitando, mano Acabou a relação, doido Ah, acabou a relação, mano, bagulho, doido Cê é louco, que perigo da bichinha, mano Tem que fazer alguma estrutura aqui nesse trem, mano O bagulho é muito alto, mano O banco é muito alto do trem, bicho 129 por hora, acabou a relação, rapaziada Nossa, mano Dei pompeão 17 aqui, 18, sei lá Abri giro Ó, ó o tiro, ó o tiro Eita, morta O bagulho tá boa a relação, rapaziada E também o giro, acho que tá o corte original aqui, mano Cara, não subiu o corte Ah, tem que voltar lá e trocar o pião do bagulho, mano Pô, pelo menos um 17 aqui, mas Acho que não vai resolver muito não Só se pôr um 17 e abrir giro Aí eu acho que vai resolver o trem Acho que tem um 16 aqui, mano Um pequeninico Cê é doido, mobiletinho andou na rodovia, fi Nossa, não vem no grau, doido Tá Ó, muito bem, rapaziada Ó, acaba rápido que eu faço, ó Ó, fica aqui, ó Vai pra barra, vai pra barra, ó Acabou, 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 fi Eita Acabou a relação, mano Que tá doido Ah, muito curtinha, mano Ó, uma mobiletinha Ah, não, falava que eu ia tomar uma relação Com o meu irmão, pra nós vir de novo fazer outro tapestinho, tio Meu, não é nem fazer top speed, hein É só pra ver até onde que ela vai, mas Ela foi até acabar Uuuuhuuu Nossa, que da hora 129 por hora Acabou a relação Ah, não acredito Ah Não, vai lá pros caras abrirem um pouco de giro E colocar um pinhão 17 aqui, mano Aí o... Nossa, tá do 32, 16 Mas aí tá cortando com 9 mil Não é possível, mano O bagulho é muito curtinho, mano O quadro é lá, a filha deixou lá bem curtinho Ficou em cima, hein, doido Nossa, pra virar pra trás tá o crime, hein Tá o crime pra virar pra trás daqui, rapaziada Tô o crime pra virar pra trás daqui, mano Tô o crime pra virar pra trás tá o crime Ai você me quebra Tá de corte original Tá de corte original Que tem que o bagulho limitou Sobe RPM 129 Dá aqui dentro Só acelerar Cortou Quinta Ó Pompião 17 Ó Pompião 17 Abre giro, a giro tá com quanto aqui 8 mil Quanto Nossa Tá menos que o original né O giro O giro tá cortando muito rápido Ah mas aí não dá pra correr Vou fazer o negócio que quer correr então Não mas tem Pompião 17 aqui mano Tem, falei que tá com Ah nem precisava ir na pista 129 eu dou aqui ó dentro da avenida Você limitou quinta mesmo? Quinta, limitou quinta? De reta fi Limitou aqui na minha Baixada já acabou Já voltei embora Ah mas eu falei Vou até onde eu senti confiança Eu saí já Já limitou? Você foi na pista? Fui Você tá achando que você foi do que na pista? De moto? De mobilete E fui na frente do presídio aí Devertei Ó Não deu nem pra Não deu nem tempo de eu testar Pra ver se ia dar coragem de acelerar Já acabou a relação Sentado aí Vamos ver o que nós vamos fazer aqui rapaziada Vamos ver o que nós vamos fazer aqui